Vamos de Vila Nova! Quem é torcedor do Vila levando a mão aí? Deixa eu ver. Você, torcedor do Vila? Cadê? Só? Não tem mais não? É muita gente, rapaz. Vila Nova e América Mineiro. No Onésio Brasileiro Alvarelo, fuguetório pra todo lado. Vocês não tem cachorro em casa, não? Aperta o play, vamos acompanhar como é que foi o jogo. Estádio lotado no domingo. A torcida colorada compareceu em peso para prestigiar o Vila Nova no Oba. Depois de bater o operário do Paraná fora de casa, o Vila entrou em campo com 36 pontos e na quarta colocação do campeonato. O América de Minas vem logo atrás com 35 pontos depois de nove jogos, sem perder no campeonato. Mas com oito empates e apenas uma vitória. O jogo começa com polêmica. Nos primeiros minutos de partida, Igor Henrique abre o placar para o Vila. A torcida comemora, mas a arbitragem marcou falta no lance e o gol foi anulado. O América Mineiro parte para cima, cria várias oportunidades, mas Denis capricha nas defesas. O Vila Nova também leva perigo ao gol da equipe mineira, mas não finaliza. No finalzinho do primeiro tempo, Alisson marca para o Vila, mas a bandeira marcou o impedimento. Após a análise do VAR, o gol foi invalidado. Torcida e comissão técnica ficam na bronca. O segundo tempo começa com cartões amarelos para os dois lados. Éder do América por aparar o contra-ataque e Arilson do Vila por falta perto da área. Aos 15 minutos do segundo tempo, finalmente veio o gol do Tigrão. E que golaço de Eric Davis. Abriu o placar sem dar chances ao goleiro Elias do América. A torcida soltou o grito que estava entalado na garganta. O América de Minas bem que tentou reagir e empatar, mas o Vila Nova manteve o comando da bola e garantiu o placar com a vitória por 1 a 0. FIIZE. FIIZE.